Eu sou a Andressa, do Colégio Guaiá Luna, e hoje eu estou aqui na Clínica Veterinária de São Estevam, e entrevistar o doutor Ricardo, veterinário de Ficuleto Vixias. Qual que é o seu cotidiano aqui na clínica? Bom dia a todos, eu sou o Ricardo, que nem ela estava comentando, e eu sou veterinário de cães, gatos, aves, animais exóticos, e trabalho com neopatia, com fitoterapia, com florais. Então o nosso cotidiano é muito variável, ele é uma caixinha de surpresas, porque pode vir tanto cachorro quanto gato, quanto pode vir aves, pode vir répteis, pode vir uma cobra, pode vir um passarinho com ovo entalado, pode vir um cachorro que quebrou a unha, então pode vir tanto coisa mais simples de todas que é cortar a unha de um cachorro, quanto pode vir um periquito ou um canário com ovinho que está lá, e você tem que fazer, ajudar no nascimento daquele ovinho, porque é uma coisa super difícil e complicada. Então é um cotidiano muito variável. E quando você escolheu esse trabalho? Então, eu, como todos os veterinários deveriam escolher a profissão, por amor, por amor aos animais. Então, o que que leva um veterinário a ser veterinário? Ele perceber que aqueles seres que são tão importantes quanto nós, quanto os humanos, eles não têm ninguém que defenda, ninguém que protege, ninguém que os ampare. Muitas vezes eles não têm como reclamar de dor, não têm como reclamar de sede, de fome. Então, os veterinários, eles devem escolher essa profissão por amor. Por amor por esses animais, por esses seres tão indefesos e tão prejudicados na sociedade. Então, o que eu recomendo a todos é que procurem por amor mesmo essa profissão. E como você acha que são os pontos altos e baixos dessa profissão? Então, a coisa mais feliz e alegria maior que a gente tem é quando a gente consegue salvar um animal. Então, quando a gente pega um animal que não tem esperança nenhuma mais de salvar, e você consegue salvar, é uma alegria muito grande. Mas desde as coisas pequenas, desde você tirar uma unha que está quebrada, que está cutucando a raiz da patinha do animal, tirar um espinho que está na pata do animal, tudo isso traz alívio àquele ser. Então, tudo isso é uma alegria muito grande. Agora, o ponto mais triste da nossa profissão não é nem quando o animal morre, nem quando ele desencarna. É quando a gente percebe que não se tem respeito para aquele animal. Então, muitas vezes o animal teria cura, mas a pessoa demora tanto tempo para trazer que acaba não entendendo mais como ajudar aquele animal. Ou então um animal que é de produção, um animal que é de criação, que teria uma vida de 20 anos, que nem o frango, ou uma vaca que teria uma vida de 30 anos, e dura um dia, vive um dia, vive poucas horas. Então, isso é uma parte muito triste da nossa profissão de veterinário, porque a gente tem que conviver com tudo isso. Tchau, tchau. Tchau.